Fala galera, Renato na área, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu tô muito feliz, muito feliz mesmo, porque eu tenho duas ótimas notícias pra vocês e pra mim. Uma das notícias é que chegou uma peça lá dos Estados Unidos, que é uma peça que eu tô sentindo bastante falta no meu carro. Eu preciso dessa peça, tá ligado? Pra quem ainda não sabe, eu tenho um carro de drift na garagem. Eu estou aprendendo drift e eu quero competir contra meu amigo Bruno Barr. Esse aqui, galera, é o meu carro de drift, só que ele tem um probleminha, tá ligado? Ele não é preparado pra drift, ele é todo, todo original. A única modificação que a gente fez nele foi colocar esse aerofólio nele, tá ligado? Mas de resto, você pode olhar aqui por dentro, galera, ele é todo, todo original. Então chegou a primeira peça de preparação pro meu Z, tá ligado? Que eu já já vou mostrar pra vocês. E a segunda melhor notícia ainda do dia, eu acho que é a notícia mais top de todas, é que quem vem acompanhando meus treinos de drift sabe que eu tava com bastante problema de pneu. Como no drift a gente gasta bastante pneu, eu já não tava vencendo colocar tanto pneu assim no meu carro. Porque eu comprava pneu usado e o pneu usado não dura quase nada. Então, gente, eu deixo de treinar drift por causa de pneu. Só que Deus ouviu minhas pressas, mano. E aconteceu que a Pneu Store me mandou vários pneus, tá ligado? Tipo, não é um ou dois, três pneus não. Ela mandou tudo isso aqui de pneu pra mim, galera. Tudo isso aqui, ó. Tudo pneu novo, zero. Pra ver que é zero, nunca foi usado, ó. Pode ver, galera. E eles me enviaram esse pneu justamente pra me treinar, pra me competir com o Bruno Barr. Ou seja, eles estão me ajudando agora a fazer drift. E eles me proporcionando esses pneus aqui, eu vou conseguir treinar, eu vou conseguir ficar bom e competir com o Bruno, mano. Só assim, só assim pra me ficar bom. Mano, e esse tanto de pneu aí, velho? Então, a Pneu Store mandou pra gente, mano. Ô, ômega? Não, pra você, né? É 17 isso aqui, né, mano? E agora dá pra você fritar, hein? Agora a gente consegue... Tem como esse jogo aqui, uns quatro jogos de pneu? Por aí, mano. Agora a gente consegue treinar e pegar o Bruno Barr, mano. Não vai pegar ele, você vai ver. Não vai pegar ele. Fechou? Olha aí, galera, é muito pneu. Então, primeiro de tudo, eu quero agradecer a Pneu Store, mano. Acessem lá o site deles. Eu já tava ligado que a Pneu Store tinha uns pneus muito bons, com preço acessível e tal. Inclusive, o Bruno Barr tem parceria com eles. Ele usa o mesmo pneu e ele falou que é um dos pneus que mais aguenta no drift. Ou seja, Bruno, agora você se lascou, meu amigo. Porque eu vou treinar e eu vou te pegar no campeonato. Então, mano, muito obrigado, Pneu Store. Vocês são demais, mano. Vocês são demais mesmo. Agora, beleza. Aquela ali é uma notícia boa. Acho que é a melhor do dia. Agora, o que você acha que chegou pra mim lá dos Estados Unidos? Volante? Não, volante eu já tenho. Já tem, né? Freio de mão? Não sei. Eu tenho certeza, mano. Eu tenho quase certeza. Você tá muito feliz, mano. Eu tava esperando ele pra caramba. O que mais falta no meu carro de drift, ô Juninho? Freio de mão. É o que falta, né? É. E pneu? Pneu tem. Agora tem, né? Tem. Galera, essa foi a caixa que chegou lá dos Estados Unidos pra mim. Demorou demais pra chegar essa caixa. E agora vamos abrir sem mais enrolação. Aí, galera. Você já tá se perguntando, Renato, como que você compra as coisas nos Estados Unidos e chega aqui na sua casa no Brasil? Galera, vai lá no meu Instagram, que é isso aqui que tá aparecendo. No Store eu acabei de postar a agência que faz isso pra mim. Eu pago uma empresa pra ela comprar pra mim, tá ligado? E ela traz. E ela já é a minha segunda compra que chega certinho. Então vá lá no meu Instagram e não perde, galera. Porque tudo nos Estados Unidos é mais barato e tem coisa que lá tem e aqui não tem. Como esse presente aqui. Isso aqui que tá aqui, galera, não tem no Brasil. E são dois presentes. Bom, galera. Tá aqui. Ai, meu Deus. Eu vou começar com essa aqui. Pra quem não sabe o que é isso, não é a peça que eu mais esperava, tá ligado? Mas eu já aproveitei e comprei e trouxe. Não é algo que eu necessito tanto no meu carro, mas vai fazer toda a diferença. Isso aqui, galera, nada mais, nada menos é que o adaptador do volante que eu ganhei do Bruno Barro. O cara que eu quero dar um couro. Ele me trouxe um volante de presente. Que no caso, ó, é esse daqui, ó. Então, ó, agora eu consigo colocar esse volante no meu carro. Então, justamente, ele encaixa em algum lugar aqui, ó, certinho. E essa peça não existe no Brasil, infelizmente. Só lá fora. Então, eu comprei lá nos Estados Unidos e trouxe ela pra cá. Porque parece que é a peça do Z exclusiva só dele. E eu comprei justo vermelho, galera, pra combinar com o carro. Então, não é uma peça que eu necessito de verdade, assim, meu, eu preciso dessa peça. Mas é algo que vai fazer toda a diferença no meu carro, sim. Agora, o que tá aqui dentro é o que realmente eu preciso. Vou mostrar agora pra vocês. É agora, moleque. O que vocês acham? Nossa, tem outra peça. Será que funciona? Será que eu comprei dois? Mano, o que que é isso aqui? Ah, tá. É outra peça que vai atrás. Buguei agora. É a mesma peça. Mas agora sim, galera. Agora sim. Agora sim. Vou tirar. O que que você acha que é mesmo, Romano? Eu tenho certeza que é o freio de mão, mano. Se for, velho. Mas eu preciso tanto assim de freio de mão? Lógico, mano. Depois que eu saí o freio de mão no meu carro, mano, mudou o rolê, velho. O rolê foi outro, velho. O freio de mão ali é tudo, mano. Sério mesmo. Então, vamos ver se o Romo acertou, mano. Ah, sabia, velho. Nossa, que bonito, mano. O Romo acertou. É o freio de mão do meu carro, mano. O freio de mão hidráulico. Renato, por que você não comprou no Brasil? Primeiro que esse modelo aqui não existe no Brasil, galera. Só lá fora. E, mano, demorou muito pra essa peça chegar. Eu comprei no site. Até chegar lá nos correios, foi tipo 40 dias eu esperando essa peça. Enfim, chegou, mano. Essa é a peça que eu mais necessitava no meu carro. Agora eu tenho freio de mão hidráulico e pneu, mano. É o que mais precisava, velho. Olha aí, mano. Que bonito. Vai combinar com o meu carro, né, mano. Vai combinar, mano. Você vai ver a diferença que vai dar no rolê, mano. Sério, mano. Isso aqui ajuda muito, velho. Ajuda muito, muito mesmo. E esse aí é gringo, mano. Esse é top, hein, velho. Você já viu isso aqui no Brasil? Eu nunca vi, mano. Não vi em carro nenhum, mano. Não vou falar a verdade. Bonito, mano. Parabéns, velho. Olha isso, mano. É muito bonito, galera. Você vem aqui, puxa, puxa. Isso aqui é o que eu mais necessitava no meu carro. Isso aqui e pneu. Então, galera, mais uma vez, vai lá no site da Pneu Store. Confere os preços. É os caras que tem os melhores pneus pra tudo, né. Tanto corrida, drift, tudo pro dia a dia. Vai lá, acessa a Pneu Store. E agora, mano, vamos dar um rolê com o nosso carro. E eu vou explicar mais como eu vou instalar isso aqui. E vamos fazer o seguinte. Vamos fritar um jogo de pneu hoje? Mano, eu tava vendo o negócio ali. Aqueles pneus que chegou é 17. Vocês sabem que o seu pneu é 18, a roda que tá no seu carro, né? Nossa, mas eu tenho uma surpresa, meu amigo. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vamos lá, vamos lá ver. O que o Roma falou é verdade, tá ligado? No meu carro é aro 18. E o que eles mandaram foi o aro 17. Tá, mas e aí? Como é que você coloca o pneu 17? Uma roda 18. Então, gente, é o seguinte. Eu já comprei quatro rodas aro 17. Só que ainda não chegou. Então... Para fazer drift com a roda 18? Não, mano. Ah. Vai tirando pneu por pneu aí, Roma. Vai tirando. Ah, velho. E aí? Ah, mentira, velho. As rodas do Bruno tá aqui? É, mano. Galera, o Bruno Barr, quando ele veio instalar meu arofólico em casa, ele deixou as rodas dele, que é aro 17, mano. Perdeu as rodas, velho. Perdeu as rodas, Bruno. E o melhor, essas rodas não combina com o meu carro, galera. Então, eu vou pintá-las de preto. Hoje, agora? Agora. Bora, então. Bora? Bora. Então, ó, vamos pegar dois jogos novos aqui. Eu vou usar esse e vou usar esse aqui, ó. E as duas rodas do Bruno agora vai ser minha. Vou pintar de outra cor. Perdeu, Bruno. Tudo isso pra gente já experimentar os pneus, experimentar também a roda, porque as novas rodas do Z é igualzinha a essa. Eu comprei o mesmo estilo, tá ligado? A mesma roda, tá ligado? A mesma roda. Então, a gente já vai estranhar o carro com rodas novas e o freio de mão, eu também queria instalar ele hoje, mas não é bem assim. Mas calma que já já eu explico. Vamos lá na borracharia, trocar os pneus e também pintar as rodas e também adesivar o meu carro. Vocês vão ver os adesivos que eu vou colocar no meu carro hoje, mano. Partiu? Adesivo? Eu gosto de adesivo, hein? É, né? Eu sei. Ô, Julinho. Oi. Você que tá de olho eu treinando drift e tal, você que tá me ajudando, né? Ah. Olha o que eu comprei com o meu carro. Nossa, aí sim, velho. Já viu um desse no Brasil, mano? Não. Comprei lá dos Estados Unidos, mano. Ele é igualzinho o meu, cara. Só que o meu tem uma pequena diferença, bem pequenininha. Isso aqui é de burrinho de carro e isso aqui é cabo de ferro mesmo que eu mandei fazer. Mas é igual. É, não. Tudo igual. É o que eu queria essa haste aqui, tá ligado? Eu acho bonito e vai combinar com o Z, mano. Ficou massa, hein, velho? E você viu a altura onde você fica baixo, fica alto? Sim. Nossa, ficou da hora, hein? Nossa, você ganhou dois presentes. Que massa, hein? E o meu presente? Você quer um presente, mano? Eu acho que eu quero. Calma aí, então. Será que o Julinho quer presente, galera? Eu vou catar uma camiseta do meu canal e um boné também do meu canal, mano. Tá aqui, ó, seu presente aqui, ó. Eu quero ver você já usando, mano. Sério? Agora? Agora. É sim. Nossa, velho. Eu também quero, hein? Eu quero um presente também. Ah, mano, calma um pouco, galera. Calma um pouco. Não é nada, velho. Ó, aqui da casa você foi o segundo a ganhar. Sério? Eu nunca ganhei. Eu ganhei, mano. Até agora eu tô querendo. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai e volta. Galera, felizmente ou infelizmente, eu abri meu site vendendo meus produtos, boneca, camiseta, que é esse site aqui. Tá no link, em todas as descrições de todos os vídeos. Só que é o seguinte. Na primeira semana, acabou todos os produtos. Então eu comprei mais e tá acabando de novo. Então eu tô regulando um pouco aqui em casa, porque eu tô fazendo um grande pedido agora, tá ligado? Então em breve vai chegar mais camiseta, mais boneca, e aí vai ter pra todo o pessoal aqui de casa. Mas por enquanto só tem disponível lá no site, tá bom? Gostou, mano? Claro, gostou. Mano, você me pede faz tempo, né, mano? Não é, é verdade. Tá. E Renan, o que você achou do freio de mão, mano? Esse aqui é um freio de mão? É. Nem sabe. Eu sei lá quem é a manivela. É um freio de mão, mano. Mano, o que vai é bonito, hein? E o freio de feio? Se fosse verde, era mais bonito. Ah. Agora vamos lá na borracharia lá? Vamos? Bora. Vamos. Ah, acho que o Bruno vai ficar bravo, hein, mano? Será? Acho que eu vou pintar ela. Por que você não pinta as outras de verde? Não, sério. Ah, mano, pneuzinho novo, é outra fita, né? Outra ideia, né? Olha, quem acabou de chegar aqui em casa, mano, você nem viu os presentes que meu carro ganhou, né? Não. Depois eu vou te mostrar. Deixa eu ver aí. Ganhei um presentinho, então, Zê? Aham. Massa, mano. Galera, ainda bem que eu comprei a caminhonete, mano. Agora dá pra gente levar os pneus, levar as rodas. Tudo no norte vai ser drift, porque aqui no Calmas pode ver que não cabe nada. Então a caminhoneta vai suprir esse probleminha que a gente tinha. Galera, é o seguinte. A gente já trocou o pneu, só falta colocar a roda no carro. É o seguinte. Eu falei que eu ia pintar a roda do Bruno e eu não menti. Só que assim, não é algo tão simples assim de fazer, porque o Bruno, ele ama essas rodas. Ele tem um amor pra essas rodas e ele tem uma paixão pela essa cor. Vocês não têm ideia. Miguel, você que conhece o Bruno pessoalmente, a cor dessas rodas, como que ele é? Mano, ele vai ficar bravo se pintar elas, mas... Fazer o quê, né? Vai ficar feio verde nos dedos vermelhos. Então, essas rodas vai ficar muito feia lá. E eu lembro que quando ele deu essa ralada aqui na roda, ele já ficou chorando. O amor que ele tem pra isso aqui é grande. Essa cor aí é a dele, né, mano? Você vai arrumar uma treta com o Bruno. Não pode dar nada não, Drede. Agora é nossa a roda. Aí, Bruno, eu sei que você gosta dessa roda. Aí, galera, terminamos aí a primeira roda, né? Ficou bom. Agora vamos pra segunda. Aí, ó, pintamos as duas rodas do Bruno. Já era, não tem mais volta, é tinta real. Agora vamos trocar os pneus. E, finalmente, vamos fazer um drift, que na hora que eu estiver fazendo um drift, eu vou explicar o porquê eu preciso de um freio de mão. Aí, ó, vamos trocar, vamos trocar. Aí, galera, montamos a roda do Z. Mano, nem parece que trocou as rodas. Até ficou bonitinho, né? Tá lindo. Bora, bora colocar os adesivos agora? Vamos. A gente veio aqui colocar os adesivos da Pneu Store no carro, porque são os novos patrocinadores do nosso Z de Drift. Você pode ver que esse lado a gente já colocou, ou seja, vai nesse lado e vai nesse aqui também, galera, ó. Tá vendo como ele tá colocando ali, ó? Louco, mano. Você começa com o adesivo, né? Daqui a pouco tá cheio igual o meu e o do Bruno, né? O meu só tem um adesivo, cara. O seu engana aqui. Ah, na verdade, ó. O primeiro é o meu, na verdade. O primeiro patrocinador oficial é o Nanarce. Olha aí, galera, olha que legal que ficou, mano. Agora sim, moleque. Agora sim o carro é patrocinado do Pneu Store. E tem um atrás também do carro. Vai dois na lateral e um atrás. Vem em cima aqui da placa, galera, que a gente vai colocar. Aqui vai ficar massa, hein, mano? Vai ficar legal, hein, velho. Quem sabe um dia não fala um desse, não. Olha aí, galera, ó. Vai ser bem aqui, ó. Olha aí, mano. Olha essa parte do adesivo. Nossa senhora. Segura, moleque. Segura. Agora ficou massa, hein, mano? Agora só falta fazer drift, que patrocinador não entende esse pneu, mano? É constante. Gente, eu trouxe o carro aqui pra mostrar certinho como que é, porque lá tava muito movimento, muito barulho. Então ficou assim os adesivos, ó. Ficou esse na lateral, desse jeito, certo? Ficou esse na traseira, bem aqui, ó. Ficou bem bonito também. E aqui do lado do carro também, mano, ficou muito louco. Lembrando que é o primeiro patrocínio do nosso carro. Quero muito agradecer a Pneu Store, porque graças a eles eu vou conseguir treinar, vou conseguir ficar bom, vou conseguir dar um pau no Bruno Bar. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos chamar ele no drift e eu vou mostrar pra vocês a falta que o freio de mão faz, tá ligado? Vou falar toda hora que eu falar, ó, aqui falta o freio de mão. É aquela parte, tá ligado? E já vamos aproveitar e vamos torrar esse pneuzinho novo, porque a gente tem muito mais pneu lá. Então agora o treino é praticamente à vontade. E aquele freio de mão, mano, demora muito pra instalar, como que é? Tem que levar lá pra ver, depende do serviço do cara, o tanto de trampo o cara tem, mas é praticamente um dia inteiro. O dia inteiro que eu tava parando na oficina. Tá, e o volante também é a mesma coisa. É o volante também. Aí tem que aproveitar e fazer os prisioneiros, né? Na roda ali, né? É. Beleza, filé. Então, mano, vamos jogar no drift e eu vou mostrar pra vocês certinho onde faz falta, mano, porque depois que a gente fazer esse drift eu vou encostar o carro, já vou mandar instalar o freio de mão hidráulico, já vou mandar instalar o volante. Aí eu quero testar com ele montado. Aí vai ser louco. Então, partiu pro drift. Então vamos lá, galera, ó. Logo aqui na minha frente tem uma reta. Não preciso usar o freio de mão, mas seria bom se tivesse um. Com certeza. Vamos lá, eu vou usar o freio de mão. Frente de mão. Quando ele fazer isso, você solta tudo, porque ele vai dar um 360. 360? Mas sabe que eu fui, ó, acho que eu não esquentei o pneu direito, porque o Bruno falou que o pneu é muito novo. É um pouco ruim, mas enfim. Ali eu dei uma puxada do freio de mão e eu consigo fazer o freio de mão funcionar um pouco com uma técnica que o Juninho me passou. Relo o pé no freio? Relo o pé no freio e entorta o carro. Eu vou tentar usar toda vez esse freio de mão aqui, galera, pra vocês verem onde eu sinto a necessidade. E aqui, ó. E aqui, ó. Mano, eu não senti com esse pneu, eu não senti a necessidade de matar lá em cima. Esse pneu é muito bom, velho. Isso é louco. E não capa, né? Então, se fosse os meus, já era. Ó o fumaceiro que faz. É, o fumação. Solta, solta, solta. Isso aí, só isso. Tá vendo? Você solta ele a 360. Solta aí. Você falou, nossa, você tomou um monte de borracha aqui em mim. Eu vou andar um pouco, Roma, velho. Mas você viu a necessidade de freio, né? Galera, a necessidade de freio é muito grande, mano. É, e o freio de mão em dólar não tem nada a ver com isso aqui. Não, você pega ele do lado do volante. É uma delícia. Sabe qual que é o problema do freio de mão? Você tem que fazer muito correndo. Com o freio de mão, você sempre tá matando a velocidade. Devagarzinho, né? É. E aí, Roma, bora? Bora, velho. Vamos ver como é que você tá andando. Faz tempo menos ano, né, velho? Pelo que você viu ele de fora. Ó o fumaceiro que tá até agora, mano. É, tá soltando muita fumaça o pneu, mano. Sem parar, velho. Muita fumaça. Muito, muito. Mano, com esses pneus que a Pneu Storm mandou, viado, eu vou evoluir demais, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Mano, mas você viu a diferença, mano? Mano, você é louco. Falta demais, velho. E aí, mano, o que você achou da minha... Olha, tá de fumaça. Tá nevando. Mano, mas... Não é nevando, é selenando. É o pneu. É pneu. Eu quero um desse. Nossa, velho, não acaba. Não acaba. Mano, galera, eu dei tanta volta com ele, mas tanta. Olha isso aqui. O pneu tá novo. Mano, eu vou comprar uns pneus desses. Nem que eu compre, mano. É bom demais, velho. Olha lá como é que faz. Olha as marcas que faz no chão. O preto. Olha. Preta, preta, preta. Marca de pneu, né? Esse pneu, se usar assim... Porque tava patinando, velho. Se usar ele no dia a dia mesmo, já pensou? Nunca mais acaba. Nós tá patinando e não cabe. Imagina usar assim. Então, mano... Você viu onde faltava o freio de mão? Verdade, pra matar, né? Verdade, mano. E aquele... Sabe que você vem correndo ali que você já entra na mandada? Aham. Se você puxar o freio de mão, você vai matar a velocidade e vai entrar. Bonito ainda. É, você tá entrando correndo. Mano, aqui eu preciso muito de um freio de mão. E aí? Precisa mesmo, mano. Um freio de mão é tudo, velho. Mas, mano, que pneu bom. Tô mais de cara que o pneu, velho. Isso é louco. Não acaba nunca. Verdade. Sabe o que eu acho mesmo? Aham. Você precisa de um freio de mão. E pneu. Mano, eu quero muito agradecer a Pneu Store. O que eu treino na semana, com três jogos de pneu, eu treinei aqui em 20 minutos, galera. Vocês têm noção? E o pneu tá inteiro. Ou seja, eu posso treinar muito, muito mais. Tô muito feliz. E agora o freio de mão vai vir aí nos próximos vídeos. Eu já vou mandar instalar ele amanhã. E, Bruno Barr, me aguarde, mano, que eu vou te pegar. Então é isso aí. Põe o vídeo pra quem você gostou. Deixa o like. Tamo junto. Valeu, nóis. E fui. Tchau, tchau.